Bora pra mais uma aqui fala? Como eu digo sempre, mais fala do que maquia Oi gente, tudo bem? Meu nome é Val Cielo Mendes, aqui do canal da Val Cielo Mendes Mas pode me chamar de Val, porque afinal de contas, a cada vídeo nós estamos criando mais, mais, mais intimidade, né? Bom, vamos começar, lembrando que eu tenho uma caixa postal, eu esqueci de pegar o número dela aqui Mas daqui a pouco eu olho e falo pra vocês E pra mim foi um passo muito... eu tô aqui mexendo no computador, tá gente? Pra mim foi um passo muito importante criar essa caixa postal Foi assim, como se eu tivesse falando... o computador tá ligando Foi como se eu tivesse falando, Val, permita-se, sabe? Eu falo tanto disso, de... ai, se permita, crie, inove, invente, pra mim Eu sempre vivo me repetindo isso, o que você quer de verdade? Quais são seus sonhos? E aí, de repente, eu me vejo com medo A palavra foi essa, com medo do que os outros iam pensar Se iam achar que eu tava me achando por eu ter uma caixa postal Que eu tava achando que eu já ia receber um trilhão de coisas Mas assim, a gente tem que se permitir, né, gente? Senão como é que a gente vai saber que as coisas vão acontecer ou não? E eu tô me arrumando hoje... hoje é sexta-feira, dia 19 de janeiro Tô gravando até um vlog, né? Pra vocês também Porque aconteceu uma coisa com relação a um dos fornecedores do casamento Eu chamo de fornecedor as pessoas, assim, que estão envolvidas com o meu casamento, né? Todos os profissionais E um desses fornecedores, que eu não vou citar nomes Eu vou me esforçar, mas não vou citar nomes Esse profissional... sumiu Sumiu mesmo, gente Eu tentei entrar em contato com o WhatsApp E... tipo, nada Nuff, 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 nuff E eu entrei em contato pelo Facebook Não me respondeu ainda Só que, graças a Deus, eu não dei dinheiro nenhum pra ele ainda E tenho que falar que não foi um profissional indicado pela minha cerimonialista Pela Dani Esse profissional foi da minha escolha mesmo Pessoal E aí, o que acontece hoje? Hoje eu estou indo encontrar com um profissional indicado pela Dani Que é a minha cerimonialista Então, assim, onde eu tô querendo chegar com isso? Graças a Deus eu não dei dinheiro A gente também não assinou nada Foi uma coisa meio de boca Mas com muitos profissionais indicados pela Dani Ai, meu Deus Quem que eu posso falar aqui que você já sabe que vai ter? Tipo, o fotógrafo? O Wagner? Eu fiquei um ano com o Wagner Não, um ano não Mas eu fiquei assim A gente assinou o contrato, sim Mas eu fiquei alguns meses com o Wagner Sem assinar contrato nenhum E eu sempre me senti mega segura Um beijo pra você, Wagner Tá? E eu sempre me senti mega segura com ele mesmo E eu só fui da entrada dele Entrada, assim, o dinheiro Um ano depois que eu assinei o contrato com ele Eu não sei nem se eu podia estar falando isso Mas, assim, é só pra mostrar que ele é muito de confiança Claro que faltava muito tempo ainda pro casamento E ele falou pra mim que, assim, a entrada é necessária Mas pra pagar tem que ser antes do evento, lógico, né? Que nenhum profissional vai sem receber tudo antes do evento, gente Isso aí é normal Só que é isso que eu tô querendo dizer pra vocês Agora eu tô colocando meu rabinho entre as pernas E indo no profissional que a Dani me indicou Então, às vezes, num casamento A gente acaba vendo sempre os mesmos profissionais Sempre, sempre, sempre E a gente fala Nossa, mas por que? Sempre as mesmas pessoas E quando a gente vai ver o preço dessas pessoas Elas são muito caras E a gente não sabe por que que elas são caras E acaba contratando um mais barato Mas essas pessoas são caras Porque elas garantem o trabalho dela com excelência A gente, às vezes, paga A gente fala Nossa, mas é só pra fazer isso, não sei o quê Mas a gente não tá pagando Assim, sem querer menos prezar o trabalho de ninguém Eu acho que cada um cobra o preço que quer E paga quem pode Tem muitos serviços que eu não posso pagar E eu falo pra Dani, amor Eu não posso pagar isso, né? E simplesmente Não pago e nem quero ver Porque senão eu vou ficar muito chateada Porque eu não posso contratar aquilo Então, onde eu quero falar pra vocês Que esses profissionais que cobram caro A gente tá comprando Não é o serviço deles Mas a paz, a tranquilidade A certeza de que eles estarão lá no dia Porque eles têm muito mais a perder Se eles não estiverem Que é o nome e a reputação deles Ah, meu amor Porque se falhar comigo Eu vou falar o horror Ai, ai Mas assim É sério, sabe? A gente quando contrata alguém Igual esse profissional que eu vou ver hoje Que é insubstituto, né? Desse que sumiu e desapareceu Ah, eu falo assim Val, você não tá preocupada Que ele sumiu, que ele desapareceu? Esse primeiro fornecedor? Falei, não, porque ele faz o corre dele Sabe, gente? Ele tem que tentar coisas Ele vive mudando de lugar E tal Só que assim Eu não quero passar por isso Às vezes por isso do meu casamento Eu tô fazendo uma escolha Ou eu fico com um profissional Que eu quero passando sufoco Ou eu vou ter um excelente profissional Sem passar sufoco nenhum E por um preço mais caro Às vezes não... Assim, eu também vou querer O que a Dani vai me indicar hoje Depois do casamento eu conto tudo isso pra vocês Vocês me lembrem de contar Falaram Ah, quem que é aquele profissional que você mudou Tal, 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 tal E assim É complicado, sabe, gente? É muito complicado Muito complicado Às vezes a gente paga realmente Pelo nosso sossego Pela certeza, assim Às vezes Ah, a gente pode contratar um baratinho Mas a gente contrata o mais caro Porque o serviço dele é muito bom E também por causa da nossa paz de espírito Que não tem preço, né, minha gente? Tem preço você ter sossego nessa vida? Não tem Fiz o delineador Parei só porque eu fico o tempo Em total silêncio Pra passar o delineador, tá, gente? Gente, eu não quero dizer com isso Voltando ao assunto Que profissionais novos Não mereçam oportunidade Claro que merece Óbvio que merece oportunidade, né, gente? Até porque todos os profissionais Já começaram do zero, né? Todos os profissionais hoje Que tem nome Que tem, ó, papapá Eles começaram do zero Então merece Só que assim É complicado você arriscar um sonho Tão grande que uma pessoa nova Mas assim Pode ter certeza Que se o meu casamento Se eu tivesse começado A planejar meu casamento Pra daqui a seis meses Pra daqui a oito meses Eu teria Mais confiança De contratar Ai, gente, minha base tá acabando De contratar profissionais novos Só que Assim Por exemplo Um bufê O meu bufê é o Ricardo Que eu acho que tem mais de 20 anos No mercado É caro pra caramba É caro Gente, minha base acabou mesmo Real, hein? Alguém aí Vende Mary Kay Base Bronze Número Zero Número cinco Bronze cinco Mary Kay Porque Porque, gente Caraca Ó Ai, meu Deus Mas vai ter que dar Ah, é só Tá um calor do caramba Aqui em Resende, gente Eu não posso nem passar muita coisa não É só porque hoje Eu quero sair um pouco diferente E aí Ai, não posso nem passar muito Ai, gente Então, assim O profissional Que tá falando mesmo Ah, se eu tivesse fazendo uma casada O Ricardo, né Ele é caro Mas eu sei, assim Que ele tem várias equipes Eu conheço casamento Que o Que não tinha garçom No dia Que o bufê Teve que se virar Pra arrumar E tem que se virar mesmo, né Só que O Ricardo, não Ele tem oito equipes Sete equipes de garçons Se der algum B.O. Eles têm um nome enorme Gigante a zelar Que não pode dar B.O. Nenhum E, sinceramente O que a gente paga A gente tá pagando Pelo Pela certeza De que vai ser lindo E, gente Vai ser lindo, cara Vai ser lindo Ai, meu Deus do céu Então, assim Dá uma tranquilidade Da gente A Dani mesmo falou Ela falou assim Você pode ficar ansiosa Por causa Que é o seu casal Dani é minha cerimonialista, tá Vai ter vídeo com ela Por causa Que é o seu casamento Mas você não precisa Ficar preocupada Porque Se tiver alguma coisa Ela vai resolver tudo E vai dar tudo certo Porque se Deus quiser Amém Senhor Guarde aí Entenderam, gente? Gente Base bem leve Tá Apesar de ser Uma base que cobre muito Hoje o dia tá muito quente Eu não posso nem passar muita coisa Tanto é que eu não vou fazer Aquela iluminação Hoje não, tá Ah, é só pra Dar uma deschadada Ai, qualquer outra Ah, fui pra casa da minha irmã Caraca Como eu comi Gente, era pizza todo dia Eu fiquei lá de sexta Sexta até terça Então foi sexta, sábado, domingo, segunda e terça Foram cinco dias só comendo Mas tudo que eu queria comer, eu comi Tudo que eu queria comer Eu comi, meu amor Tudo 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 Pense na pessoa que comeu de tudo Eu, eu comi tudo Gente, eu comi coxinha Eu comi pizza com borda de cheddar Eu comi Eu comi Gente, eu comi cuscuz com muito leite condensado em Campos do Jordão Eu tomei até chocolate quente nesse calor Eu comi crepe de frango catupiry E eu não sei se vocês sabem Eu tenho intolerância à lactose O leite, os derivados do leite Me deixa muito malzinha Malzinha em que sentido? Eles me incham Aí, tipo Na segunda que eu saí pra Pra conhecer o centro lá de Campos do Jordão Eu falei Vou me pesar Né? Vou me pesar Afinal de contas Não deve nunca dar diferença Afinal de contas Meu amor Eu tô aqui apenas Quatro dias Imagina se eu engordei Parece que eu engordei alguma coisa aqui Jamais terei engordado Hum, tá bom Fui pesar Eu saí de casa com 60 quilos Tô passando por isso errado Mas eu tô sem paciência de procurar Porque senão o assunto para Eu não quero parar o assunto Eu saí de casa com 60 quilos Gente Quando eu fui pesar Em quatro dias Eu engordei dois quilos Pra mim isso é muita coisa Aí eu vejo Como que a idade, né? A idade da gente Muda, né? O nosso metabolismo Antes era tão difícil Pra eu engordar Eu fiquei muito assustada De eu ter engordado De eu ter engordado Dois quilos em quatro dias Assim E gente Sem fazer força Só comi pizza todo dia Só comi muito estrogonofe Camarão, né? Mas não vi muita força Eu só comi tudo errado Com todas as refeições Eu acho que Olha Nesses cinco dias Só o café da manhã Salvou de refeição decente, tá? Só Ai gente Vou passar meu vermelho Nossa Que aquele ali Da Mulher Maravilha Ficou tão bonito Hum A sobrancelha Eu vou fazer um vídeo Especial Especial Pra mostrar Como que eu tô fazendo A minha sobrancelha agora Vou passar o batom aqui, tá? Batom passado Maravilhoso Esse rubi-ru da MAC Ai a pessoa fala Não é MAC É MAC Só que aí eu vi o vídeo Falando que não é MAC Nem é MAC É MAC Só que eu não vou ficar aqui Falando MAC Então é MAC, né meu amor? A gente tá no Brasil Vamos falar português mesmo Maravilhoso E agora eu vou gravar o vídeo Das sobrancelhas E volto pra me dividir de vocês Tá bom? Ai, fica esperando aí Pra ver como é que vai ficar A sobrancelhinha aqui da criança Voltei, gente Já gravei o vídeo Mostrando como é que eu faço As minhas sobrancelhas Hum Com certeza Eu vou liberar antes Nos vídeos As minhas sobrancelhas Então se você ficou curiosa Curiosa Como que eu fiz Isso aqui Esse milagre Aqui em my face É só assistir O próximo vídeo Que eu vou explicar Como que eu desenho As minhas sobrancelhas Tá bom? É desenhado Com maquiagem E mesmo Não tem segredo nenhum Eu acho Eu gosto muito É Eu antes de mandar beijo Que eu vou mandar beijo Né? Pro meu povo Que comentou Os meus dois últimos vídeos Os vídeos do dia 18 E o vídeo E os vídeos O vídeo do dia 18 E o vídeo do dia 17 Eu vou mandar beijo Pra quem comentou O vídeo do dia 18 E do dia 17 Dia 17 Gente, que complicado Eu quero falar A minha caixa postal Que eu falei Que nós Que legal E eu esqueci De falar pra vocês Todo no meu box De informações Sempre vai ter A minha caixa postal Assim como O meu e-mail Assim como As minhas redes sociais Tá? Então me sigam Nas minhas redes sociais Instagram Facebook É tudo Valciele Mendes É tudo a mesma coisa E eu vou mostrando As coisas do casamento Também lá Por fotos Lá, tá? E agora A minha caixa postal É Tcharam Que nem eu sei Eu tenho que decorar isso Eu não sei É 82 218 8 2 2 1 8 Tá bom? É isso Vamos mandar beijo Pra vocês agora Um beijo Pro Vinícius Figueiredo Beijo Um beijo Pra Ariana Molinari Eu esqueci De te mandar beijo No último vídeo Porque o vídeo cortou Mas agora Eu tô mandando Ariana Molinari Beijo pra você Sua linda Número de teens Beijo Abriely Moraes Beijo Nesse canal tem de tudo Beijo Abriely Araújo Beijo Soraya Kivia Beijo Juliana Souza Beijo Sofia Caldas Sofia Caldas Tá comentando demais Sofia Obrigada Beijo Elisa Martins Lopes da Silva Beijo Miss Dreams Beijo Beijo Crazy Friends Esses nomes em inglês Só pra me ajudar Um beijo Canal da Não Ai não gente Canal da Ana Kisunamun Ana Kisunamun É da Múmia? A Kisunamun Ana Kisunamun Era aquele filme A Múmia? Não parece Isane Oliveira Beijo Vitória Evita Beijo Giovana Benício Beijo Gabriela Lima Beijo Ana Silva Beijo Agora o outro vídeo O vídeo do dia 18 Vamos mandar beijinhos Maria Eduarda Marques Meu amor Um beijo Iris Souza Beijo Lorena Show Beijo Lorena Até que enfim né Juliana Porcino Ju Amiga Um beijo pra você Também tô muito ansiosa Com meu casamento Amiga Ai Panda Game 200 Beijo E Stacy Vieira Um beijo Gente pra todos vocês Um beijo Muito obrigada Por me acompanhar Nesse maqui Fala Fala que maquia Eu gosto muito De compartilhar Esses detalhezinhos Com vocês É muito gostoso Muito gostoso mesmo Faz bem pra mim E eu fico me imaginando Sabe Daqui alguns anos Vendo isso Falando Meu Deus do céu Nem lembrava disso Vai ser uma delícia Muito obrigada Por estarem comigo Nessa jornada Um beijo Até o próximo vídeo Que é amanhã Porque aqui tem vídeo Todo dia No mês de janeiro Até amanhã Às 19 horas Volta do dia Tchau 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 Tchau